A nova coleção da Diângeli tá simplesmente linda e hoje nós vamos mostrar mais um pouquinho, né? Só mais um previewzinho, né Bianca? Ah sim, como sempre, estampas lindas, né Rô? A estampa continua muito forte, né? Continua bem forte, como nesse look que a gente vai estar mostrando. Que é um vestido, é um fundo preto, né? Um fundo preto, destacando bem o amarelo, que é uma cor que vai vir bem forte nessa coleção. Aliás, e esse Spencer, né? Lindo, né Rô? Também na cor amarela, eu acho básico do livro. É uma cor assim que vai com todas, né? Bem basiquinho, né? É. Mas é o que dá o diferenciar numa peça mais básica, numa composição mais básica. Ele acaba sobressaindo, deixando um look mais espojado, mais diferenciado. Você pode colocar uma única peça, de repente. Sim, sim. E esse vestido, ele, eu achei interessante, porque o fundo é preto e o modelo dele também, né? É. Ele é mais soltinho. Você pode usar tanto caidinho no ombro, como ele é mais certinho. Porém, ele dá um caimento bem bacana, bem diferenciado. A estampa dele tá maravilhosa, né Rô? Uma estampa bem diferenciada. E destacando sempre o amarelo, que tá bem alta nessa coleção. Agora, um longo de um ombro só lindo. Mudou. Ai, achei isso, mudou muito bonito. Ele tem um caimento perfeito, né? Tem um caimento bem bacana, por causa até do tecido, né? E ele emagrece, né? Ele emagrece, Rô. Ele não fica armado, por causa justamente do tecido, que ele é um tecido mais pesado. Você viu o detalhe do ombro, né, Rô? Bem bacana. Com esse detalhe dourado, né? É, e o decote que dá uma valorizada, o recote dele. E tem bojo também, né? Tem bojo. Então, tem necessidade de usar sutiã, até porque não tem como, né? E no próximo look... Agora, um short... Ai, eu gosto dos shorts mais arrumadinhos, assim, né? Esse é uma mistura de arrumadinho com destroyed, né? É, bem assim. E vai usar muito rasgado, com muita renda em gripe, muito paetê também, nas composições. Esse é um short da Vidibula, bem bacana. Ele tem paetê. Tem paetê também, e um... Você viu que é um paetê misturado com um gripe, bem diferente. Aham. E ele tem um rasgado também, que é o que vai usar muito nessa coleção nova. Short, saias, bem rasgados. E a regata com bicho? A regata... É, a regata sempre vai continuar, né? Uhum. E estampas de bicho também, como tanto o gato, o cachorro, o lobo. A coleção tá vindo bem forte. Agora, mais um short na versão destroyed, né? Ou rasgadinho. É, bem mais que eu te vi, que tá bem forte, Rô, mesmo, nessa coleção. Esse já é um jeans mais um de la ve, meio manchado, também da Vidibula. Você viu o paetê também, tem na composição dele, que vem debaixo do rasgadinho mesmo, bem bacana. Uma graça. Que dá uma diferenciada, né, Rô? Sim, e a blusa, ela é muito... gostei do caimento dela, né? O caimento, ela é mais uma cropped, né? Que ela é, apesar de não aparentar muito, ela é um cropped mais compridinho, que vai usar muito nessa coleção também. Além do cropped bem curtinho, mas esse é mais compridinho pra quem quer cair nessa coleção, nessa moda, né? Do cropped, mas não quer ficar muito, né? Muito curtinho. Não quer aquela coisa muito curtinha. Então, essa é uma opção bem bacana e ela tem um detalhe em renda, bem diferenciado, pra dar um toque a mais. E é isso, Rô. A coleção tá lindíssima, pra todos os gostos. E vem conferir que tá bem bacana, bem legal. É a de Ângeli, toda semana chegando novidade aqui. E eu gosto de mostrar a de Ângeli no programa, Bianca, porque ela tem uma variedade muito grande, até de estilos. Tem, tem sim. Dentro da coleção, né? Tem pra todos os gostos, todos os estilos. É só vir aqui e conferir. E as meninas te dão aquela assessoria na hora da compra, viu? Falar com a Miriam, com a Bianca, com a Bruna, com a Wanda. E aí você vai ficar da casa, com toda certeza. De Ângeli fica aqui na Santa Cruz, número... 455. Quase esquina com a rua Regente Feijó. E o telefone é 3435-1655. De Ângeli, nós ficamos por aqui. Um beijo carinhoso no seu coração, a gente se vê. Tchau, tchau. É depilado, com lâmina. Com lâmina. Gente, a pele mesmo. Entendi. Entendi. Não, você não vai ser. Melhorou? Melhorou? Tá. Tá. E...